São Bento O Santo Protetor Vigiai a toda hora os atos de sua vida. Sabei como certo, que Deus o vê em todo lugar. Do que adianta ser inteligente, e não saber de nada? Eis que, pela sua piedade, nos mostra o Senhor o caminho da vida. Não queira ser tido como santo, antes que o seja, mas primeiramente, seja para que como tal, o tenham com mais fundamento. Volte a paz, antes do pôr do sol, com aqueles com quem teve desavença. Não faças injustiça, mas, suporta pacientemente, as que lhe são feitas. Devemos nos acautelar contra o mau desejo, porque a morte, foi colocada na porta do prazer. Confesse todos os dias a Deus na oração, com lágrimas e gemidos, as faltas passadas, e daí por diante, fique longe delas. Fazer melhor requer vigilância. Quantas vezes, quando somos acusados de agir errado, ou de omitir algo importante, respondemos com desculpas como, eu não sabia, ou, eu não estava ciente, ou, eu não pensava que. O desafio moral passou batido, porque a nossa consciência não estava acionada, estávamos dormindo. Esta é a hora de levantarmos do sono. Oração da medalha de São Bento A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Bebe você mesmo, os teus venenos. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, e ative o sininho, para você ser notificado sempre que colocarmos vídeo novo no canal. Não deixe de compartilhar o vídeo com seus familiares e amigos. Vamos lá. 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 E aí